Inovações agrícolas e tecnologia no campo. Como unir a pesquisa e a prática? A Agitec quer propor essa ponte no evento Interação Universidade e Empresa Atalhos para Inovação Tecnológica no Agronegócio. Venha para o Centro de Eventos da UFSM no dia 18 de maio participar dos painéis com professores e executivos. O agronegócio é um assunto para todos. O agronegócio é um assunto para todos.